Bem, para quem estava ansioso pelo resultado do FIES, a espera acabou. O resultado da pré-seleção já está disponível para os estudantes que desejam participar do Fundo de Financiamento Estudantil. Ao todo, são oferecidas 100 mil vagas na modalidade Juro Zero e outras 450 na modalidade PFIES. O resultado pode ser acessado na página do FIES ou nas instituições de ensino participantes. Os estudantes que foram pré-escolhidos para a modalidade Juro Zero devem complementar as informações no FIES Seleção entre os dias 26 de fevereiro e 7 de março. Aqueles que não foram selecionados serão incluídos automaticamente na lista de espera. Os aprovados devem verificar os procedimentos com os agentes financeiros e as instituições de ensino superior. FIES. 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 FIES.